Tem homens que aí eles falam assim, né? Vem uma fala dessa nossa aqui, ou falam assim Ah, eu não me importo se a minha... O cara, né? O modernão. Minha mulher posta foto assim, pode ir de cor. É, eles mesmos, eles mesmos. Não, eu não me importo com isso, pra mim é normal isso aí, tal, tal, tal. O cara que se importa com isso, ele não confia no taco dele. Até mulheres falam isso, né? O cara que se importa da mulher se expor de biquíni ou de calcinha sutiã nas redes sociais é porque não confia no próprio taco. O que você diria pra esse cara que pensa isso? Ou pra mulher que pensa isso mesmo? Eu diria pra esse cara que ele é um homem que sexualiza o corpo da sua própria mulher. E por quê? Concordo. Porque, gente, homem é competitivo. Você namoraria uma mulher que você sabe que os seus 10 amigos já dormiram com ela? Não. Você namoraria também? Não tem como. Como é que é sua apelida? Eu esqueci, bebezinho. É sua bebezinha. Como é de Guilherme, que eu aqui eu quero um programa mais sério. Tá bom, mas homem de valor hoje. Mas o nome dele é Gabriel, só pra você saber, tá? Ué, como assim? Não é Guilherme? É Guilherme, Guilherme, Guilherme. É, nem Ferrando, namoraria não. Exatamente. Porque o homem, ele não quer isso de forma acessível. Assim como eu tenho certeza que uma mulher não gostaria de namorar um homem que já dormiu com as suas 10 amigas. Entende? Então, um homem que fala assim, eu não me importo da minha mulher se vestir de forma vulgar. Eu não me importo da minha mulher postar foto de biquíni. É um homem que foi corrupido pelos pensamentos progressistas e feministas. É aquele homem feminista que passa maquiagem e usa crópede. É, se o seu namorado fala que ele não se importa de você ter um monte de amigo homem, de você ir pra balada até de madrugada e de você postar foto de biquíni, pode ter certeza que o próximo passo dele é começar a usar lápis de olho e começar a usar crópede. Esse é o próximo passo desse homem. É o próximo passo. Porque esse homem é o homem que não valoriza o corpo da sua própria mulher. O que é isso? É o corpo da minha mulher. O corpo da minha mulher vai estar exposto pra um monte de homem. Outras coisas, mulheres que postam foto de biquíni, vocês sabem o que homens fazem com as fotos de vocês? Nossa! No quarto, escondido depois? Não é nem no banheiro, viu? Em qualquer canto da casa. Exatamente. E vocês sabem o que esses homens fazem? Então, quando muitas mulheres falam assim pra mim, Dandara, eu comecei a me vestir com modéstia e o meu namorado fala que não gosta, que acha que eu fico parecendo velha, que acha que é mais bonito quando eu tô de roupa curta. É porque esse homem sexualiza o seu corpo. É porque esse homem quer que o seu corpo fique à mostra a todo tempo. Ele não sabe valorizar quem você é. É claro, existem mulheres que se vestem modestiamente, que parecem velhas, porque elas não acharam a temperança entre a jovialidade, entre ser modesto. Porque realmente, existem roupas modestas que fazem a mulher parecer de 30 anos. Isso não é mentira. A temperança é uma virtude importante. É, a temperança é uma das virtudes muito importantes. É uma virtude cardeal muito, muito importante. Então, é esse homem, né, que não valoriza o corpo feminino, e é um homem que tá no seu masculino desequilibrado. É aquele homem que, ah, tudo bem, a mulher, ela pode sim trabalhar o tanto quanto eu, e dividir a conta. É o famoso... Esse homem, né, que deixa você postar foto de biquíni, ele vai ser o homem que, no casamento, ele vai querer dividir 50 a 50. Se ele ganhar 100 mil e você ganhar 10 mil, mesmo assim... Eita! Mesmo assim. Mesmo assim, ele vai querer que você ajude em 50% das contas. Porque é aquele homem que foi corrompido pelos pensamentos progressistas, do tipo, não, as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens. E seu corpo, suas regras, tá tudo bem. Que tá tudo bem o quê, homem? Pelo amor de Deus!